Música O debate organizado pela Igreja Católica em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil reuniu apenas 5 dos 9 candidatos à Prefeitura de Manaus. O debate é ímpar, porque é um debate com as pessoas presentes, é um debate real. Aqui tem movimentos sociais, tem pessoas que participam da vida real. Então é uma oportunidade de aproveitar mesmo, aprofundar nossa proposta. Debates como esse, como o que a Band fez, como as demais emissoras estão fazendo, são tempos iguais. As entrevistas são tempos iguais. Sendo armas iguais, a disputa fica menos desigual. É aberto, é direto, conversando com as pessoas, numa interação onde as pessoas vão querer saber as propostas. Eu acho muito positivo. É uma iniciativa que outras instituições deveriam também realizar. No auditório, os integrantes de movimentos sociais, seminaristas, profissionais liberais e estudantes questionaram e aplaudiram as ideias e propostas dos candidatos. Eu estou feliz de poder participar desse debate, porque as propostas de governo que mais se sintonizam com entendimento, com conversa, com diálogo, com participação comunitária, com empoderamento da sociedade, é o nosso. É um diálogo que para mim é muito natural, porque eu dialogo permanentemente com os movimentos sociais ao longo do meu exercício de mandato como deputado. Nós temos que fazer um bom planejamento, uma boa organização e, principalmente, fazer o governo ser um governo com a sociedade. O debate seguiu regras simples, no formato pergunta-resposta. Cada um dos prefeituráveis teve um minuto e meio para responder aos questionamentos. Temas ligados à saúde, educação e mobilidade urbana foram os mais destacados. Uma eleição municipal é um momento de repensar a cidade, município, papel do prefeito, os vereadores. Então, a intenção é debate. Debate sincero, honesto, verdadeiro. Mas a eleição é coisa séria, porque se elege pessoas que vão cuidar do bem público, bem comum. Por um lado, então é importante que o candidato saiba quais são os anseios da população. Após o debate, os candidatos assinaram uma carta compromisso com tudo o que foi colocado em discussão, prometendo dar prioridade ao que foi exposto no debate. Tchau, tchau.